Nesse momento, não há nenhum ponto de retenção. Está um pouquinho lento, saindo ali do via do Cia, no sentido Filipe Santana, e seguindo para a capital baiana, já passando ali no estrocamento do bairro de Palestina. É a quinta-feira também, com acesso livre, às primeiras horas desta manhã. Aqui na região central da cidade, começa já o trânsito bastante movimentado. Como sempre, a nossa população enfrentando mais um dia com aquele transporte caótico de Camarçari para Candês, as pessoas debaixo de chuva pedindo, pelo amor de Deus, que apareça um transporte para a cidade de Candês e também para a cidade de Lauro de Freitas. Que situação, viu, meu amigo Santos, debaixo desta cidade, transporte aonde vai vir, ou você? Fala aqui para o nosso amigo, meu amigo Santos, bom dia. Bom dia, Lauro Santos. Tá esperando o transporte aonde, amigo? A Lauro de Freitas. Há quanto tempo? Há meia hora já. Todo dia se o fogo, não é, meu irmão? Com certeza. Quando vai melhorar, só Deus sabe, né, amigo? É, a previsão dizendo que era para abril, né? Agora vamos ver quem abriu ela, hein? Bom, você vê abril de que ano, né, Roque? E vai melhorar realmente esse transporte que faz a ligação Simas Filho a Lauro de Freitas. Na verdade, todos os dias a população enfrenta o sofrimento. Mas quem sabe, um dia adeus, viu, amigão? Que um dia se resolve, viu? Com certeza. Vamos lutar para acontecer isso aí, né, Roque Santos? Pois é, Roque. Verdade, meu amigo. Vamos acreditar, vamos continuar acreditando e torcendo, né? É, vamos chamar a atenção aí do nosso prefeito Dinha Tolentino aí, né? Pronto, pode abrir o microfone aí, larga o doce, fique à vontade. Não, não, se não as crianças vão querer o doce aí, deixa quieto. Valeu, meu irmão. Tenha um bom dia. E daí, meu amigo? Meu nome é meu amigo? Jairo. Jairo, para onde? Jairo da Paz, irmão, não comparada. Ah, Jairo da Paz. Não, não. Jairo da Paz. Eu não gosto de Paz, eu mesmo. Tenho um sobrenome, Paz. E pelo menos eu estou vendo uma pessoa que também gosta de Paz. Leva a Paz onde precisa. Tá, meu irmão? Qual foi essa, meu caralho santo? Ah, essa chuva forte, esse momento. E vamos esperar, né? Que horas vai aparecer exatamente o transporte para a Lauro de Vezas? Eu queria abrir aqui uma sombrinha. Tá meio confuso aí, né, amigo? Vai debaixo dessa chuva. É o seu nome? Camille. Vai com a Lauro também? Lauro, não. Ah, vai para outro local. É, sim, rapaz. Agora não dá para a gente fazer essa... Vamos seguir falando, porque o vento está muito forte. Certamente o vento vai levar a minha voz e também as pessoas que estão por aqui. E tem que se proteger dessa chuva forte que há nesse momento. Ouvinte percebe, né? A zoada que faz exatamente a água caindo aqui nesse espaço onde nós estamos. Realmente a chuva é muito forte, principalmente aqui na região central da cidade. Vamos ver, meu carasso, se a chuva dá uma trégua, pra gente fazer deslocamento para outro ponto da cidade. E voltar com outras informações aqui no programa Bahia no Ar de Comencação. É você, né, amigo? Deixa eu ver, tá lá e eu vou dar audiência em toda a região metropolitana. Tchau, valeu. Valeu, valeu, valeu. Seis e dezoito na Bahia. Seis horas e dezoito minutos na Bahia. Agora eu vou direto com Alex Freitas. Unidade móvel direto nas ruas. Dica, a Sari, cadê você, Alex? Programa Bahia no Ar. Jornalismo. Verdade. Credibilidade. Conferindo, Roque, seis horas com dezoito minutos, conferindo também unidade móvel nas ruas da cidade de Camarçari. Nesse momento, a nossa equipe, eu e o nosso companheiro Olho Vivo, aqui na região da Sinaleira do Antigo Assisto. Para quem chega à cidade de Camarçari ou chegou nos últimos anos, está chegando agora, é esse encontro aqui entre a Avenida Concêntrica com a Avenida 28 de Setembro, a popular Avenida Radiauá na cidade de Camarçari. Por aqui, o tempo parcialmente nublado, choveu logo no início da manhã. Nessa região aqui, Roque, da Concêntrica, Avenida Radiauá, desde a região central da cidade de Camarçari, pistas molhadas, escorregadias, o amigo do volante deve redobrar a atenção na manhã desta terça-feira. Agora há pouco, a gente estava observando aqui, tentando chegar ali ao ponto do chamado Antigo Derba, para tentar bater um papo com as pessoas que ali estavam esperando o buzú, mas nesse momento já esvaziando. Agora há pouco, chegou aqui um ônibus, passou por aqui um ônibus, com destino à cidade desse moncílio. Nesse momento, passa aqui um para a capital baiana e a movimentação vai se intensificando na manhã e nas primeiras horas da manhã desta terça-feira destemido. Seis e vinte, daqui a pouquinho estaremos em outros pontos aqui da cidade de Camarçari, da capital da indústria. Agora há pouco, passamos também na região da UPA, aqui da Gleba, movimentação com muita tranquilidade. Tudo tranquilo por lá, graças ao bom Deus. E ainda hoje destaco as informações que apresentaremos durante o Bahia no Ar desta edição. Um homem foi encontrado morto aqui na cidade de Camarçari, na sede da cidade de Camarçari. No Hospital Geral, um outro homem deu entrada, maleado a motocicleta, foi roubada aqui na cidade de Camarçari. E também tem a informação com relação à suspensão do fornecimento de energia elétrica. Todas essas e muito mais informações para deixar o nosso público ouvinte, como sempre, muito bem informado, destemido. Cadê a vieta? Não tem vieta? Não tem nada? Ah, travou aí, né? Valeu, 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 meu querido Alex Freitas. A informação precisa do tamanho da verdade dos quatro cantos de toda a Bahia, dos quatro cantos de toda a região metropolitana de Salvador. Alô, meu amigo Gilson Farias, aquele abraço, grande Gilson, aquele abraço, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela preferência. Aí, seis horas e vinte e um minuto, isso é na Bahia, seis e vinte e um na Bahia, a informação com precisão, sem precipitação, aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui várias informações, a repercussão ainda, né, daquele, daquela situação na Rede Record de televisão, aonde supostamente funcionários teriam subtraído uma determinada quantia, fruto de doações de telespectadores. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui mais informações em que pé está esse caso, né, Olho Viva? O que pode acontecer com os envolvidos é algo que a gente noticia, porque tem que noticiar, a gente não pode ser corporativista. A gente não pode ser corporativista, não é, Olho Viva? A gente tem que noticiar. A própria Record, por exemplo, se fosse em outros casos, estaria execrando, né, ou já teria mostrado a cara de quem levou o dinheiro. É, em outros casos, em outras situações, a própria Rede Record de televisão, que ganha dinheiro em cima disso, de expor imagens de pessoas, às vezes, de pessoas até inocentes. É, Olho Viva? Às vezes, de pessoas até inocentes. A Record ganha dinheiro em cima disso. Às vezes, expor imagens de pessoas até inocentes. Sem falar que tem muita gente de bem, viu, gente, que trabalha na Rede Record de televisão. O motorista, o jornalista, o apresentador, o administrativo, o comercial, tem muita gente de bem. Não é por causa de um sacripanta ou de uns sacripantas que a gente vai aqui execrar todo mundo. Mas, a partir do momento que não sai uma nota, a partir do momento que estão tentando abafar o nome dos envolvidos, aí coloca todo mundo, inclusive o inocente, sob suspeita. Ah, Roque. Todo mundo é culpado. Todo mundo é inocente até que prove o contrário. Então, até que seja apurado, que respeite o devido processo legal, que tem uma investigação, não pode ser divulgada. E qual é com os outros a Record divulga? Quando é envolvido os outros, a Record divulga, hein? Não respeita o devido processo legal. Entendeu? A gente vai acompanhar daqui a pouco. Tudo de perto, Olho Viva. Tudo de perto. Aqui, ó. Vou ler até essa matéria aqui, tá até no Correio. Não vi um centavo das doações. Diz vítima do desvio do Pix de funcionários da Record. Agora, eu queria saber, sinceramente, como é isso aqui, assim? Como é que esses caras desviaram? Deram o número do Pix errado, foi? Aqui, ó. Mostraram ao vivo que minha casa tinha sido arrombada. José Eduardo disse que muita gente ajudou. E eu não vi um centavo das doações. Diz o ambulante Adriano Lima, de 38 anos, que trabalhava na Praça do Sol, em Periperi. Em setembro do ano passado, depois de ter móveis eletrodomésticos e itens de trabalho furtados de sua casa, lá na nova constituinte, ele teve a situação exibida pela TV Record no programa Balanço Geral. O ambulante é uma das vítimas do golpe de doações enviadas por Pix, que está sendo apurado pela emissora e pela polícia. Funcionários do programa, incluindo jornalistas, tomaram posse de cerca de 800 mil reais. Os valores seriam destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e grave doença, que passam na programação pedindo ajuda. Mas acabaram caindo nas contas dos funcionários, que não foram identificados ou apontados pela empresa até o momento. Diz a matéria do Correio. Procurada pela reportagem, a emissora disse que tem conhecimento do caso e já está apurando. Abre aspas. A Recó TV Itapuã, assim que recebeu as denúncias, apura os fatos e tomará todas as medidas legais e cabíveis para o caso. Escreveu a nova. A Delegacia de Repressão ao Estelionato e outras fraudes já apura a situação de acordo com a Polícia Civil. Abre aspas. A Delegacia iniciou as investigações acerca de uma fraude cujos funcionários de uma emissora de televisão são suspeitos de cometer contra telespectadores. Os responsáveis serão intimados na unidade policial. Confirma a Polícia Civil, sem identificar quantos e quem seriam os suspeitos do crime. É, meus amigos. Segundo informações, a emissora só tomou conhecimento da fraude depois que o jogador de futebol Anderson Talisca, ex-Bahia, doou um valor para a criança com câncer e procurou a família para checar como estavam e colocar a doação no imposto de renda. Informando de que não teriam recebido dinheiro algum, o atleta acionou a produção da TV Record. Procurada para se manifestar sobre o caso, a assessoria de Anderson Talisca não respondeu até o fechamento da matéria. Se a gente for analisar no ponto de vista legal, no ponto de vista moral, o caso os nomes só devem ser divulgados após toda apuração, no ponto de vista. Mas isso não acontece no Brasil, quando é o pobre, quando é o preto. Às vezes a polícia faz uma abordagem, o cidadão sequer, olho vivo, tem passagens pela polícia, não tem nenhuma acusação, só em ser abordado. A própria rede Record e Televisão já expõe a imagem. Imagine aquele cidadão com a imagem exposta a ser o acusado. Quando é que ele vai conseguir um trabalho? É, olho vivo, vai ter dificuldades na sua vida profissional. Então são dois pesos, duas medidas. Até em solidariedade, seu olho vivo. Até em solidariedade... ...aos outros funcionários que são honestos. Certamente hoje o funcionário, um jornalista da rede Record, um funcionário, às vezes está até com vergonha de botar o crachá à rede Record. Rede Record de Televisão. Porque, assim, já me mandaram áudios, já me mandaram fotos, vídeos, até de um jornalista que estava viajando, chegando já no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. Mas até o momento, são especulações. E se esse cara for inocente, for outro profissional, imagine o dano. Não estou dizendo que é inocente não, viu gente? Não estou dizendo que é inocente não. Eu só estou dizendo o seguinte. Porque a partir do momento que a polícia não divulgou o nome. A partir do momento que a emissora não divulgou o nome, ou os nomes. E que as imagens estão viralizando. E se for outro jornalista lá dentro? Por isso que seria interessante a Record divulgar os nomes. É, olho vivo. Apesar que quem cala consente, né? Esses nomes estão sendo divulgados aí um tempão. E a Record não está negando que é A, que é B. Se os nomes estão sendo divulgados, dois nomes estão sendo divulgados. E a Record não desmente. Subentende. Que trata-se de realmente essa pessoa. Eu lamento, né velho? Eu lamento primeiro pela falta de sensibilidade. Eu lamento pela falta de sensibilidade. É, olho vivo. Eu lamento pela falta de sensibilidade. Porque assim, velho. Quem faz um programa como esse... e não tiver o sentimento, não tiver... Não tiver... Essa liga com o povo não é um ser humano. Essa liga com o povo não é um ser humano. Então, o que é que acontece? A pessoa que está do outro lado, que faz a comunicação... E que vê pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas que... Correndo até risco de morte. E a pessoa resolve dar golpe. Resolve dar golpe. É, olho vivo. É um sacripanta. Eu lamento muito. Lamento muito mesmo. Lamento muito, muito. Fico triste com uma situação como essa. Agora, repito. A Rede Record de televisão gosta de usar da miséria das pessoas. A verdade é essa. Tem programas na Rede Record de televisão. E eu não estou condenando, não, viu? Mas programas policiais que trabalham duas, três, quatro, cinco horas. Quantas vezes eu já ouvi apresentador execrando o cidadão que é preso na favela? Que, repito, tem muitos inocentes presos, viu? Tem muitos inocentes presos. E principalmente vindos da favela. Aí, quando o cidadão é preso na favela, inocente, aí a Rede Record exibe a imagem, passa, leva duas horas. Cidadão no fundo da viatura. É que não sei o quê. E pá, pá, pá. E que isso? É que não sei o quê. E que isso? E que aquilo? Não estou aqui inocentando ninguém. Mas o cidadão, quando rouba um celular, tem a imagem mostrada, não é verdade? Por que o cara que manda dar um golpe em pessoas inocentes, de oitocentos mil reais, não tem sequer o seu nome divulgado? Está sendo protegido? É uma pergunta. E eu não estou defendendo aqui quem está roubando o celular, não. Que cometeu crime também. Que cometeu crime também. Quem chegou e puxou o celular de alguém. Agora, eu estou dizendo a distorção. Eu estou dizendo a incoerência. O favelado, o cara que está na favela, o Kiara que está lá, pobre. Aí tem a imagem mostrada. Agora, o funcionário, o jornalista lá, sei lá, que zorra foi, que dá um golpe de oitocentos reais. Tem que mostrar também, velho. Tem que mostrar, no mínimo dizer. Eu queria ver. Né, Olho Vivo? Tem muitas e muitas ONGs que prestam serviço voluntário. Muitas pessoas que prestam serviço voluntário. Eu queria ver. Se fosse um cidadão comum que presta um serviço voluntário e que fizesse isso que o jornalista, o Sacripanta, fez lá. Pegasse o dinheiro da doação e desviasse. Hoje, meu amigo, a prisão preventiva já tinha sido decretada pela pressão da televisão. Pode ter certeza absoluta. Porque, infelizmente, algumas autoridades só agem através da pressão da imprensa. Aqui em Camarçari, por exemplo, nós fomos para cima, pressionamos, chamamos a atenção do poder público. O Sacripanta lá que tentou matar a dona Iná foi preso. Prisão decretada. Prisão preventiva decretada. Na mesma situação, teve um cidadão que tentou envenenar a mulher. A mulher descobriu que tinha chumbinho no sanduíche. Ele foi lá e esfaqueou a mulher toda. A polícia civil pediu a prisão preventiva. A mesma coisa. Parecido. A prisão preventiva até agora não saiu, porque a gente não sabia, não expôs o caso na mídia. Aí, não são todos longe de mim. Mas, na maioria das vezes, o poder judiciário, a própria polícia, o Ministério Público, acaba agindo diante da pressão. Então, se fosse um cidadão comum, que não justifica também, olho vivo, que não justifica também, mas se fosse um cidadão comum de uma ONG, ou de qualquer outra situação, que tivesse feito campanha, seja em rede social ou até na mídia, para ajudar alguém a reconstruir uma casa, comprar móveis ou um tratamento de saúde, e esse alguém desviasse esse valor de 800 mil reais, você acha que iria acontecer o quê? A própria rede, recorde e televisão estaria em cima, pressionando, cobrando. Polícia já teria pedido a prisão preventiva. Pode ter certeza disso. Se é certo ou errado, aí é outra discussão. A discussão é aqui. São dois pesos, duas medidas. São dois pesos, duas medidas. E não pode. Diante do que diz a Constituição, somos todos iguais. Ou seja, os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Então, a vantagem que o filhinho de papai, ou o homem da mídia, tem olho vivo, o cidadão da favela também tem. O mesmo direito. O mesmo direito. Então, o judiciário tem que parar de agir diante de pressão da mídia. E olha que eu faço parte da mídia. E olha que eu faço parte da mídia. Mas eu sei como uma parte da mídia age. Só quando é conveniente. Só quando é conveniente. Como nesse caso não é conveniente da Record, aí ela tá... Eu tô apurando, eu tô apurando, eu tô apurando uma ova, meu amigo! Intervalo comercial, meu amigo Edilson Alves. Homem grande da comunicação de Camarçaria. Um abraço pra você. E se eu fico indignado porque levanta uma suspeita, por mais seriedade que... Que tenhamos aqui, a pessoa que tem um coração misericordioso, que tá sempre ajudando... Né, olho vivo? Que tá sempre ajudando. É, a pessoa fica... Em dúvida. Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Mas continue ajudando, viu, meu amigo? Tenha certeza, você que doou. Você não perdeu absolutamente nada. Infelizmente, aquela família acabou perdendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Um miserável desse, um desgraçado desse, um satanás. Satanás! Olho vivo desse. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde acaba apagando. Eu vou ali e volto já. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. Treze cidades. Alcançando mais de três milhões e oitocentas mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destepido. Tem promoção de mar. Opa, opa, vim corrindo, aproveitar. Hiper Unimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Rádio LB, no Jardim Limoeiro e Arembep. Hiper Unimar, o líder em preços baixos. Dê asas a sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, flotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. Para as famílias, Páscoa é renovação da vida e da esperança. Para Camaçari é um compromisso. É por isso que a Prefeitura de Camaçari vai distribuir novamente a Sexta de Páscoa em nossa cidade. A entrega dos cupons será feita de 19 a 26 de março e a entrega da Sexta será no dia 1º de abril na Costa e nos dias 2 e 3 de abril na sede. Para mais informações, acesse camasari.ba.gov.br. Aqui a Páscoa tem atenção, tem carinho, tem união. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Agora você pode realizar os seus exames laboratoriais sem sair de Guarajuba. O laboratório LPC chegou e oferece todo conforto e comodidade. Além disso, atende convênios e particular. Laboratório LPC, agora no Guarajuba Center Loja 6. Telefone e WhatsApp 7122039955. A paz, o amor e todos os ritmos vão bater certo na aldeia dos encontros inesquecíveis. Festival de Arempepe 2023. Se jogue nessa mistura e deixe fluir toda a positividade. Atrações confirmadas. Vanessa da Mata, Afrocidade, Vitor Fernandes, Peserico e muito mais. De dezessete a vinte de março, com atrações entre os elétricos, tendas e no palco principal. Realização, Prefeitura de Camaçari. Deixa esses móveis velhos do ano passado. Vem comprar tudo novo no Limpe Estoque Center Móveis Eletros e pagarem até dez vezes sem juros. Toupeiro, quatro portas, duas gavetas, quarenta e nove e noventa mensais. Cabeceira de casal, vinte e quatro e noventa mensais. Painel para TV, dezoito e noventa mensais. Toupeiro com espelho, setenta e nove e noventa mensais. Não compre nada sem antepassar na Center Móveis Eletros, a loja que vende mais barato na Bahia. Com entrega e montagem rápida e grátis. Ai, que calor! Cuide bem da sua saúde, dando manutenção ao seu ar-condicionado. Clima, bom, refrigeração. Clima, bom, refrigeração. Manutenção, instalação, locação, venda de aparelhos e peças para ar-condicionado. Sete, um, trinta, quarenta e três, trinta, quarenta e nove. Trinta, quarenta e três, trinta, quarenta e nove. Ou três, meia, dois, dois, quatro, dois, oito, oito. Três, meia, dois, dois, quatro, dois, oito, oito. Clima, bom, refrigeração. Clima, bom, eu confio. Programa Bahia no Ar. Primeiro lugar em audiência. Bahia no Ar. Ligue. Sete, um, três, meia, dois, dois. Zero, 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 zero. E sete, um, nove, nove, meia, dois, sete, três, meia, três, quatro. Participe também pelo WhatsApp. Sete, um, nove, nove, meia, oito, oito, um, quatro, meia. O e-mail é jornalismo arroba bahianoar ponto com. Bahia no Ar. Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. Treze cidades alcançando mais de três milhões e oitocentas mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro questionador. E destemido. Rob, Rob Santos. Aqui é top. Segue o líder. Bahia no Ar. Primeiro lugar em audiência na região. Mais de um milhão e duzentos mil acessos por mês. Acesse bahianoar ponto com. Aqui a notícia é nossa. Nossa. Mas a opinião é sua. Valeu, valeu, valeu. É a maior integração do rádio da Bahia. Valeu, meu povo. Tá vendo aí, Calil? Tá vendo aí, Calil? Me esculhambou tanto, rapaz. Eu tenho um passado. Meu passado é limpo. Eu tenho um presente. Trabalho aqui com muita humildade no ponto de vista econômico. Eu mesmo sou o cobrador. Eu mesmo sou o vendedor. Pego minha pastazinha. Boto debaixo do braço. Vou vender o meu comercial. Tive a coragem de arrendar este horário aqui na Rádio Sucesso. para sobreviver e para gerar emprego. Sou um pequeno empreendedor, mas com muita dignidade. O senhor João Calil me esculhambou tanto lá na Rede Record, na Rádio Sociedade. Me chamou de marginal. É, olho vivo. Me esculhambou tanto. Que moral vocês têm, rapaz? Lavem a boca com água sanitária. Que moral vocês têm, Raimundo Varela. E eu não estou comemorando isso, não, viu, gente? Deus sabe do meu coração. Eu não estou comemorando isso, não. Mas só estou dizendo que a gente colhe o que a gente planta. Só estou dizendo que a gente colhe o que a gente planta. Olha aí. Qual mal que o Roque Santos fez a esses caras? Para esses caras perseguirem tanto. Porque eu conquistei o meu espaço pequeno aqui. Se eu conquistei o meu espaço aqui, porque vocês permitiram. Vocês não fizeram o trabalho de maneira correta. Um trabalho voltado para o povo. Aí eu cheguei com muita dificuldade. O povo me ajudando. Os meus amigos empresários. Os ouvintes. Agradecer a Dona Neide que acreditou que desde 2016 me arrendou este horário. A gente indo, indo, indo. E olha que você... É, todos os dias sofria. Mandavam aqui áudios para mim. Seu João Calil. Morro no cotovelo, João Calil. É inveja. Cada um colhe o que planta. Olha aí agora. Lesaram a consciência das pessoas. Eu acredito, acredito. Tenho certeza absoluta. Que não é a intenção da Rede Record. Não é a intenção dos seus apresentadores. E não é por causa de um ou de duas pessoas. Sacripantas. Bandidas. Que vai botar o trabalho da Record. De ajudar. Que ajuda mesmo. Não vou mentir não. Ajuda. Mas está vendo aí, Olho Vida. Está vendo aí? Larga o doce, Olho Vida. O povo está na bronca. Alô, alô. Bom dia. Bom dia, Roque Santos. Aqui é Luiz Carlos. Roque, eu quero mandar um alô para a Dinho do Leite. Lá em Parafuso. O homem que até hoje bebe leite em mamadeira. O Roque, eu estava falando com um irmão meu sobre você. Ele fez um comentário. Ele morou um tempo lá em Santo Antônio de Jesus. Ele é uns 15 anos mais velho que eu. Ele disse, rapaz, há mais de 30 anos. Roque é jornalista. Trabalhava em rádio lá em Santo Antônio de Jesus. Ele disse, não, isso não é possível, não. Roque só tem 38 anos. Ele disse, rapaz, então, eu estou enganado. Então não é possível. Porque naquela época ele era famoso já. Eu digo, é. Então deve ter começado cedo a carreira de radialista, né? Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Dinho do leite, um abraço, viu? Dinho do leite, um abraço. Ô, meu amigo Luiz Carlos. Está vendo aí, seu Alex? Está vendo aí? Está vendo aí, seu Alex? Ô, meu amigo Luiz Carlos. Dê um abraço no seu irmão. Não sei se ele está falando da mesma pessoa. Ele pode estar confundido. Agora, eu comecei no rádio no dia 20 de julho de 1997. Vou fazer 26 anos de rádio. Tenho 25 anos. Vou fazer em julho agora. Faço 26 anos. Comecei no rádio aos 13 anos. Aos 13 anos. Simultaneamente, porque eu trabalhava no rádio de graça. Ia lá para a Rádio Clube com a corrente caindo. É, olha, com a corrente da bike caindo. Eu comecei no rádio. E eu já trabalhei. Eu trabalhava simultaneamente. Eu trabalhava no painel esportivo com o meu amigo Humberto Carlos, lá na Rádio Clube à noite. E durante o dia, eu acordava cedo para fazer lanche, sonho, pastel, banana real, lá na Rua Bela Vista. E vender. Aí, nesse período, eu carreguei feira. Lá no dia de quarta a sexta e sábado de manhã, que é os dias de feira, lá em Santo Antônio de Jesus. E também vendia picolé. Então, durante esse período, meu amigo, eu só fui ganhar um pouco de dinheiro. É, olho vivo. A partir dos anos 2000, meu amigo, que eu fui ter a carteirazinha assinada. Aí sim, tá vendo aí, seu Alex? Se você ficar colocando em dúvida a minha idade, 38 anos. Ô Alex, você é bom de matemática? Você é bom de matemática? Não, 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 não. Quem nasce em 16 de agosto de 1984, vai fazer quantos anos? 48. Ah, então sua matemática tá mal, viu, rapaz? Sua matemática tá mal. Você tá... Você tá onde agora, Alex? Olha, Roque, exatamente no encontro entre a Avenida Jorge Amado, já com início aqui da BA, se não estou equivocado, já o início da Via Cedrel, aqui na cidade de Camarçari, num viaduto do trabalhador, exatamente no viaduto do trabalhador, aqui na sede do município de Camarçari, movimentação intensa nesse momento, transporte público, agora há pouco, passou aqui alguns ônibus da Copa da União, com destino à costa camassariense, muita gente chegando aqui ao Sistema S, uma das unidades do Sistema S, o Senai, o IFVA, movimentação intensa também na Via Parafuso, nos dois sentidos da rodovia, aproveitar e chamar a atenção da STT, pra fazer o bloqueio nessa sinaleira aqui da região do Atacadista Açaí, que durante o início da manhã, à madrugada, esse semáforo apresentou um problema, e tá uma confusão danada, é necessário fazer com que haja esse bloqueio, para o amigo do volante vir fazer o retorno, aqui na região do IFVA, na cidade de Camarçari, para não se envolver em acidentes na manhã desta terça-feira, aqui em Camarçari. Já aproveito, Roque, que estou nessa região, pra atualizar o amigo, com relação à informação que recebemos agora há pouco, da unidade aqui do Hospital Geral de Camarçari, um homem que foi baleado na região do Verde Horizonte, aqui em Camarçari, foi socorrido aqui pra unidade médica, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, agora a polícia segue investigando, mas esse caso policial aqui na cidade de Camarçari, o sol tentando aparecer por aqui, viu, destemido, tentando dar o ar da graça, tentando iluminar ainda mais forte, esse dia de terça-feira, a nossa querida cidade de Camarçari. Valeu, 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 Alex. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um contatozinho com o Valfredo Silva também, olha, BR-324, campeã, em excesso de velocidade na Bahia, com mais de 110 mil infrações. Além de ser campeã em excesso de velocidade, é campeã também em descaso, havia a Bahia essa porcaria de concessionária. É campeã em descaso também, a verdade é essa, Oliveira. Horrível o trabalho da Via Bahia. Aliás, essas concessionárias, essa Bahia Norte, Via Bahia, CLN, joga tudo no liquidificador e não dá uma concessionária de verdade, que se respeita. Minha amiga Lu Marques botou aqui 20 de julho, o aniversário da rádio, não, eu faço aniversário de rádio, minha amiga Lu, faço 26 anos de rádio, dia 20 de julho. É aniversário também da minha amiga Lu, minha amiga Lu Marques, um abraço para você, Lu. Você é especial, um abraço para o meu amigo Éder aí, viu, gente boa, da melhor qualidade. Eu faço 26 anos dedicados à comunicação da Bahia, no dia 20 de julho. Largo doce. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Roque, é o Willis. Roque, tem um camarada aqui que tá me ligando. Todo dia querendo alô aí seu, é Dinho do Leite. Deixa o nome aí na lista e mande alô pra ele aí, que é o 20 fiel. Ele disse que ele ganha o dia quando você manda o alô aí pra ele. E não esqueça de mim também não, Roque, que tem dia aí que eu não tenho tempo de mandar mensagem pra você. Mande o alô aí todo dia pra nós aí, viu, amigo. Valeu, bom dia aí, viu. Ô, Iris, um abraço, Iris. Ô, Dinho do Leite. Acho que é lá em parafuso, meu amigo Dinho. Como o pessoal de Feira de Santana pra sempre fala assim, leite, um abraço. Alô, Dinho do Leite. Como os meus amigos Sérgio Panos falam também, eu me dei um litro de leite. Que sotaquezinho maravilhoso, viu. Eu gosto, gosto de verdade mesmo. Sotaque do interior, interior raiz. Gosto mesmo, não é ironia não, gosto muito mesmo. Acho muito bonito, uma riqueza, o nosso Nordeste. Nosso Nordeste é rico, rapaz. Rico. Parabéns, tá bom, olho vivo? Um abraço. Ô, Iris. Ó, você tá me devendo um café. Você, Luiz Carlos. Então, vamos fazer aqui um acordo. Marque, eu, você, Luiz Carlos e meu amigo Dinho do Leite pra gente tomar um café. Cuscuz. É, com leite e café. Café com leite e cuscuz. É, no dia, eu, eu quebro o protocolo da, da, da dieta e boto um pouquinho de manteiga. Segundo o Alex, o café, o cuscuz só é bom com manteiga. Isso o Alex inventa cada um, rapaz. É, depois do, depois do cuscuz com calabresa que ele gosta, agora resolveu o cuscuz com manteiga. Alô, meu amigo Paulo, da Barraca Brasil. Paulo, não. Conhecido como um, dois, três. Aí, em Jauá. Aquele abraço. E muito obrigado pelo carinho da audiência. Largo doce, mais um. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Ó que santo, meu irmão. Bom dia. Aqui é doze por oito. Como é que tá você, meu irmão? Uma ótima terça-feira aí pra nós. Valeu. Manda um abraço aí pra Paulista, do Mercadinho de Laboré. Paulista, do Mercadinho de Laboré. E é pra Valfredo ir lá, no Mercadinho do Paulista em Laboré, lá, tomar uma água mineral. Um abraço. Fica com Deus vocês aí, toda a sua equipe. Doze por oito, sempre. Alô, Paulista. E a galera tá todo mundo aqui, ligadinho na 93.1, aqui na Serrasa. Paulista, Mercadinho Laboré, ouvindo a gente, acompanhando. Vai lá, Valfredo. Fica com essa água de coco, viu? Um abraço. Um abraço e obrigado. Valeu, doze por oito. Deixa eu abraçar aqui, minha amiga, Kiusa. Alô, Kiusa do Jardim Lemboeira. Aquele abraço, minha amiga. Tudo de bom. Que Deus abençoe. Botou aqui. Bom dia, Rock Santos. Hoje, ouvindo pela 93.1. Boa terça-feira pra você e aqui. Pra você também, viu, minha amiga Kiusa Reis. Tudo de bom. Que Deus abençoe. Sua terça-feira abençoada, viu? Tá aqui ouvindo a gente também, minha amiga Cida, presidente da Associação de Moradores do Machadinho. Ô, Cida! Um abraço pra você, viu, Cida? Tudo de bom, minha amiga. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha quem tá ligadinho, rapaz. Alô, seu Luiz Nunes. Aquele abraço, meu amigo Luiz Nunes, papai do Jarbas Magalhães. Um abraço. E vovô do Miguel. Um abraço, meu amigo Luiz Nunes. Tudo de bom. Que Deus abençoe o seu dia, meu amigo. Saudades do senhor. Um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Quem tá ouvindo a gente aqui também é o meu amigo Valdemir. Valdemir Cruz, né, Olho Vivo? Motorista de aplicativo. Velocidade e qualidade, né, Olho Vivo? É, um abraço pra você, Valdemir. Jackson Moraes, um abraço pra você, viu, Jackson? Um abraço pra você, meu amigo. Jackson, você é meu convidado. Sexta-feira estaríamos aí na lavagem de Arimbepe. É, com o bloco dos destemidos e destemidas. Seu nosso convidado, viu? É, senhor Olho Vivo. Você é o nosso convidado. Olha, olha que Jackson mandou aqui. Tem um estabelecimento com o nome destemido. Olha pra aqui. Ó, deixa eu olhar aqui. Bom dia, amigo Rock Santos. Que Deus proteja você e sua família e toda a sua equipe do Paraguirre, Bahia, no ar. Em sua homenagem, inauguramos nossa loja em Salvador. Colocamos o nome, o destemido. Loja de roupas masculinas. Ô, rapaz, que coisa sensacional, viu? Viu, Jackson? Ô, rapaz, que... Eu fico até sem palavras. Se já existia a loja, obrigado pela coincidência. Se colocou o nome agora, obrigado pela homenagem. Ô, rapaz. Obrigado, viu? Ô, meu amigo Jackson, depois grave um videozinho na frente da loja. Que eu vou botar nas minhas redes sociais. Que legal, rapaz. Que legal. Que legal mesmo. Obrigado, meu amigo. Rock Santos, no sábado, dia 18 do 3, vou preparar um ensopado de bode. E pra abrir o apetite, uma dose de drinks do rei. Estou te esperando. Estarei aí. Estarei aí. Mas te convido, viu, Jackson, pra na sexta-feira, você acompanhar a gente na nossa caminhada aí na lavagem, viu? Os destemidos e destemidas. Mas no sábado eu já sei onde é que eu vou filar a boia. Um abraço, Jackson. Um abraço, meu amigo. Obrigado de verdade pela homenagem. Largo doce, ô, meu amigo. O povo tá na bronca. Alô, alô. Bom dia. E é parafuso, tudo tranquilo, viu, Rock? Bom dia. Bom dia, bom dia. De quem é essa voz aí? Vou tentar aqui pegar pra identificar, pra prestigiar aqui, nosso querido ouvinte. Via parafuso. Botou aqui, tá aqui. Acho que é meu amigo Júnior. Um abraço, viu, Júnior. Tudo de bom aí. Obrigado. Motorista de aplicativo também. Acho que é motorista de aplicativo. É saudiência, rapaz. É, ô, meu Jesus Cristo. Deus, obrigado, viu, Deus. Obrigado, obrigado por tudo que tem feito na minha vida. Obrigado de verdade por todas as bênçãos. Às vezes a gente acorda, né, olho vivo, corre, corre do dia a dia. E a gente agradece até, mas não agradece com aquela firmeza. Então, eu repito, obrigado, 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 meu Deus. Pela oportunidade. Obrigado por ser tão misericordioso comigo. Obrigado por um simples vendedor de picolé que lá na década de 90, carregador de feira, vendedor de lanches. Em momento algum, juro pra, juro pra ouvinte. E, perdão, até expressar isso publicamente. Em momento algum, eu imaginei que chegaria aonde eu cheguei. Sinceramente. Não vou aqui dizer, mentir pra ouvinte dizer, não, sempre eu trabalhei pra isso. É porque eu acreditava. Não, não, não. Naquele tempo, não sei as outras pessoas, mas eu vinha de uma família tão humilde que nem direito de sonhar eu tinha, sinceramente. O sonho que eu tinha era comer meio dia, comer jantar à noite. A verdade é essa, olho vivo. O sonho que eu tinha era de comer, de ter comida meio dia e de ter a janta à noite. O sonho que eu tinha era de ir pra feira e de conseguir três, quatro clientes pra dar pra comprar um frango abatido na hora pra levar pra manhinha, que manhinha tinha doença de chagas, manhinha era diabética e, às vezes, não podia comer carne salgada. Então, o sonho que eu tinha era esse. De verdade, de verdade. Obrigado, viu, Deus? Obrigado de verdade mesmo. Bota o ouvinte na ponta da linha. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Roque, bom dia, Bahia Noir, bom dia, Camaçari, bom dia a todos. Mandar um abraço aqui pra todos os vereadores voluntários. Meu presidente Gilberto, Calde Machadinho, Sapatinho do Limoeiro, Taido Gravatá, Lameque, Djalma, Jússi Santo de Areias, Nelma do Jardim Limoeiro, eita, quanta gente boa. Mandar um abração aqui pra meu amigo Adriano, da loja Renovar, aqui no Parque Verde. Alô, Adriano, parceiro. Mandar um abraço pra toda a galera aqui dos Parque Verde. Blebaé, Poc3. É isso aí, Roque. Um grande abraço, meu irmão. Largo Doce, Silvio do Parque Verde. Valeu, 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 grande Silvio do Parque Verde. Um abraço, viu, Silvio? Um abraço e obrigado. Pedi até perdão ao público pela emoção, mas eu faço questão de expressar essa emoção, viu, gente? Porque se vocês forem lá no Mutum, lá em Santo Antônio Jesus, Talvez hoje, quando as pessoas enxergam o Roque Santos atrás de um microfone, Roque Santos com uma gravata, Roque Santos com um terno, Roque Santos com um carro, Roque Santos, graças a Deus, liderando dois programas de audiência, Roque Santos com um site, Roque Santos advogado, Roque Santos hoje, graças a Deus, se eu quiser comer uma moqueca, se eu quiser comer uma feijoada, se eu vou ter a condição de comer, talvez hoje as pessoas não enxerguem ou não consigam enxergar um passado. Mas pode parecer simples, pode parecer pouco para algumas pessoas. E eu digo isso para trazer como exemplo, e que eu seja o exemplo para muitos que têm dificuldades hoje. Para muitos que têm dificuldades. Na década de 90, eu estou lhe dizendo isso, e Deus sabe do que eu estou dizendo, do meu coração. Em muitos momentos, quando eu saía de casa, eu nunca sonhei em ser dono de programa, eu nunca sonhei em ser um advogado, eu nunca sonhei em ter um escritório de advocacia. Eu nunca sonhei em ter um carro automático, e graças a Deus, Deus me proporcionou isso, com muito trabalho, acreditando sempre na honestidade, acreditando sempre que você, sendo honesto, você pode conquistar as coisas. Mas lá atrás, eu não tinha esse sonho, nunca. Nem embaçava pela minha cabeça. Repito e reafirmo. Eu fui o último filho a casar lá, morei com maninha durante muito tempo. E o meu sonho, de verdade, era sair de manhã cedo, era vender lanches, sem lanches, por exemplo, porque a comissão era maior. Vender 100 picolés, porque a comissão era maior. É, olha, quando eu carregava feiras, era encontrar um cliente um pouco mais distante, porque o valor era maior, para que no final da tarde eu tivesse o dinheiro, e que eu pudesse comprar um frango abatido, comprar uma carne verde, uma carne bovina, para levar, entendeu? Porque na maioria das vezes eu comprava carcaça, de verdade. E quem duvidar da minha história, eu convido a você. Vá lá em Santo Antônio, ó. Mutum é o bárrio. Mutum, ó. Mutum. M-U-T-U-M. Mutum é o bárrio. Vá em Santo Antônio de Jesus. Vá lá. Procure Tereza. Ó, Tereza. Muitas das vezes essa vizinha aqui, Tereza, já matou inclusive a minha fome. Pergunte a ela um pouco da minha história. Pergunte a Leninha, pergunte a Dona Zezé. Aliás, Zé Newton, hoje trabalha no Detran aí. Chega para Zé Newton e pergunta. Zé Newton, trabalha no Detran de Simões Filho? Fomos criados juntos lá em Santo Antônio de Jesus, no Mutum. Quem duvidar da história? Porque às vezes a pessoa fica, é, se é história de Roque Santos, vai lá, convida o pai. Vai lá, entra no carro, faz uma vaquinha, vai lá e procura saber. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E tem gente que ainda não acredita, mas eu respeito quem não acredita. Eu acredito sempre. Porque não chegaria onde eu cheguei se não tivesse a permissão de Deus. Se Deus não fosse abrir os caminhos assim. E é por isso que eu digo que você está me ouvindo aí, meu amigo. Você que está me ouvindo, meu amigo. Seja um bom filho. Seja um bom filho. Tenha certeza disso. Seja um bom filho. E graças a Deus, eu não me arrependo não. Não me arrependo um só segundo. Não me arrependo não. Eu fui um excelente filho. Um excelente filho. Primeiro que eu não estava fazendo nenhum favor, né, olho vivo. Primeiro que eu estava fazendo o que o meu coração diz. Eu estava fazendo aquilo que eu acredito. E retribuindo, talvez, nenhum por cento do que manhinha fez por todos os filhos. Todos os filhos. Não é fácil para uma mãe, uma senhora. Meu pai morreu. Tinha sete anos. Mãe ia trabalhar nas fazendas. Plantar capim. Quem é do interior sabe. Hoje eu acho que não tem nem mais isso. Para o gado comer. Está um só quente, retado duas horas. Às vezes, tinha duas horas de almoço. Praticamente uma escravidão, né? Entendeu, olho vivo? Para ajudar a criar meu irmão que, quando meu pai morreu, meu irmão tinha seis anos. É, olho vivo. Eu tinha sete anos. E assim sucessivamente. Então, eu gosto sempre de falar isso, viu, gente? Compartilhar isso com o público. Porque eu sei que tem muita gente que, neste exato momento, está passando uma dificuldade. Neste exato momento. Está passando uma dificuldade. E para mostrar que... Que eu também já passei inúmeras dificuldades. E, graças a Deus, eu superei. Apesar de nunca ter sonhado em chegar onde eu cheguei. Mas, não sei como, mas cheguei. Entendeu, olho vivo? Obrigado, gente. Vou direto ao intervalo e volto já. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. Treze cidades. Algançando mais de três milhões e oitocentas mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Rob, Rob Santos, você merece. Quinhentos reais de crédito pra você andar na moda. Só nas lojas Planeta. O Crede Planeta veio para realizar os seus desejos com o maior mix de produtos e nas melhores condições de pagamento. Com o Crede Planeta, você garante suas compras com limite inicial de até quinhentos reais. E tem mais. Suas compras são parceladas em até dez vezes sem juros. E com quarenta dias pra começar a pagar. Você não pode ficar fora dessa. Corra para a loja mais próxima e garanta o seu Crede Planeta. Longe aos Planeta, você merece. Já viram a creche novinha que inauguraram? Dá gosto de deixar minha filha lá. É por isso também que pago meu IPTU com gosto. E eu? Boto o pé na rua, já tô usando meu IPTU. É tudo pavimentado por aqui. A Prefeitura de Camaçari tem compromisso com a educação e com a infraestrutura da nossa cidade. É por isso que o IPTU é compromisso de todos. Pague a cota única com dez por cento de desconto até dez de março. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, flotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. Trinta, quarenta, trinta e sete, quatro, nove. Trinta, quarenta, trinta e sete, quatro, nove. Pinte Silk Digital. Em Sotais Aconchego, a sua loja de artigos de cama, mesa, banho e decoração. Preocupada com o seu bem-estar? Disponibilizamos delivery gratuito para Camaçari Sede. Aqui você encontra tudo para o seu lar ficar ainda mais aconchegante. Colchas, cortinas, manta para sofá, tapetes, toalha de banho e muito mais. Fale conosco pelo nosso WhatsApp, setenta e um, três, meia, dois, três, cinquenta e quatro, oitenta e oito. Em Sotais Aconchego, vestindo a sua casa com qualidade e bom gosto. Para as famílias, Páscoa é renovação da vida e da esperança. Para Camaçari é um compromisso. É por isso que a Prefeitura de Camaçari vai distribuir novamente a Sexta de Páscoa em nossa cidade. A entrega dos cupons será feita de dezenove a vinte e seis de março. E a entrega da Sexta será no dia primeiro de abril na Costa e nos dias dois e três de abril na sede. Para mais informações, acesse camassari.ba.gov.br. Aqui a Páscoa tem atenção, tem carinho, tem união. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Deixa esses móveis velhos no ano passado. Vem comprar tudo novo no Limpe Estoque Center Móveis Eletros e pagarem até dez vezes cem juros. Polpeiro, quatro portas, duas gavetas, quarenta e nove e noventa mensais. Cabeceira de casal, vinte e quatro e noventa mensais. Painel para TV, dezoito e noventa mensais. Polpeiro com espelho, setenta e nove e noventa mensais. Não compre nada sem antifassar na Center Móveis Eletros. A loja que vende mais barato na Bahia, com entrega e montagem rápida e grátis. Alô, alô, tem novidades para você. O que era bom ficou muito melhor. Bahia Tech inaugura sua nova loja na Estrada do Coco após o Hospital Menandro de Farias em Lauro de Freitas. Vem para a Bahia Tech. Bahia Tech, onde você encontra tudo em materiais elétricos e iluminação. E agora também com toda a linha de tubos e conexões para água e esgoto em um único lugar. Com todo conforto e agilidade no seu atendimento. Loja climatizada, estacionamento, vendedores qualificados e sempre com as melhores marcas e condições do mercado. Vem para a Bahia Tech, o seu distribuidor autorizado, ABB e Prismian. Se preferir, faça sua cotação pelo WhatsApp setenta e um trinta vinte e nove nove um zero zero. Ou compre pelo nosso site, bahiatecbrasil.com.br. Bahia Tech, sempre com você. Um menino quer ser bombeiro quando crescer. Como nem toda menina quer ser médica quando crescer. Mas uma coisa todos decidem quando conhecem o SEB. Escola Menino Jesus. Que tu louva, vovô? Crescer com a gente. Isso porque o SEB tem salas climatizadas e monitoradas. Quadra poliesportiva, parque infantil, piscina aquecida, laboratório, auditório, catraque eletrônica, sala de leitura, língua inglesa a partir do infantil. E atividades extras como dança, música, esporte, cozinha experimental e técnicas agrícolas. Professores qualificados e acompanhamento pedagógico nos turnos matutino, vespertino e integral. Matrículas para dois mil e vinte e três. Vagas limitadas. SEB, Centro Educacional Bittencourt, Escola Menino Jesus Camassari. Centro, Gleba B, Avenida Sul e Vila de Abrantes. Informações três quatro zero quatro três dezenove. Crescer com a gente é mais que saber. É SEB. É SEB. A paz, o amor e todos os ritmos vão bater certo na aldeia dos encontros inesquecíveis. Festival de Arempepe dois mil e vinte e três. Se joque nessa mistura e deixe fluir toda a positividade. Atrações confirmadas. Vanessa da Mata, Afrocidade, Vitor Fernandes, Peserico e muito mais. De dezessete a vinte de março, com atrações entre os elétricos, tendas e no palco principal. Realização, Prefeitura de Camassari. Programa Bahia no Ar. Primeiro lugar em audiência. Bahia no Ar. Ligue sete um três meia dois dois zero 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 zero. E sete um nove nove meia dois sete três meia três quatro. Participe também pelo WhatsApp sete um nove 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 meia dois oito um quatro meia. O e-mail é jornalismo arroba Bahia no ar ponto com. Bahia no Ar. Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. Treze cidades. Alcançando mais de três milhões e oitocentas mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destepido. Rob, Rob Santos. E aí 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 Valeu, valeu, valeu! É a maior integração do Rádio da Bahia Integrando toda a região metropolitana de Salvador Meu amigo Alfredão Um abraço, Alfredão Obrigado, meu irmão Estamos juntos Obrigado pela lembrança Obrigado por tudo Cara, eu sei que você torce muito por mim Obrigado de verdade, viu? Meu amigo Guigui Grande parceiro da Pint Silk Digital Um abraço, viu, Guigui? Você é um guerreiro também, essa parceria Eu acho que eu já sou parceiro de Guigui há mais ou menos uns 10 a 12 anos Ou mais, né? Olha o amigo Obrigado, meu amigo Deus te abençoe E obrigado por tudo Obrigado por toda a parceria, tá bom? A informação não para A notícia não dorme no ponto Eu vou girando Valfredo Silva Do litoral norte A notícia não tem mais ou menos uns 10 a 12 anos Para sem termóveis e elétrons Avenida Getúlio Vargas Camarçaria Avenida Altamirando De Araújo Ramos Simões Cílio Avenida Brasil Dias da Vila A única A única Com entrega e montagem rápida e grátis Toda a região metropolitana Comprou em Camarçaria Entrega grátis Comprou em Lauro Que vai vir aí Lauro vem Lauro vem Atenção Breve eu vou dizer o endereço Comprou em Dias da Vila Entrega e monta grátis Comprou em Simões Cílio Montagem e entrega grátis Tudo isso, olho vivo Com a turma boa aí da Center Móveis e Eletros Olha gente, você sabia que o pagamento do crediário da Planeta Agora pode ser feito via Pix? É isso mesmo que você ouviu Pix Planeta já está disponível Para facilitar ainda mais o seu dia a dia É rápido e fácil É só chamar no WhatsApp 99702-2996 Atenção, este número é oficial Faça como olho vivo Olho vivo estava devendo Ah, eu estou sem tempo, eu estou sem tempo Aí o olho vivo falou no número 99702-2996 Rapidamente, olho vivo Liquidou o que ele estava devendo É, olho vivo De casa, do sofá da casa Planeta, você merece Não troque informações com outro número Porque daqui a pouco tem um espertinho que vai querer usar aí Não, o número é esse 99702-2996 Planeta, você merece Olho vivo é esse olho vivo? E o que era bom ficou ainda melhor Bahia Tech com a sua nova loja na Estrada do Coco Após o Hospital Menandro de Faria Bahia Tech Onde você encontra tudo em materiais elétricos e iluminação E agora também com toda a linha de tubos e conexões para água e esgoto Em um único lugar Bahia Tech Ali na Estrada do Coco Na principal Após o Menandro E também na Rua Pelicano Atrás da Câmara de Vereadores Bahia Tech O seu distribuidor Prisma Solução completa em fios e cabos elétricos E ABB Solução completa para a sua instalação Se preferir, faça contato no Zap 71 3029-9100 Ou através do site Bahia TechBrasil.com.br Bahia Tech Sempre com você Ontem Tive a oportunidade de ir lá na Bahia Tech Prestigiar quem prestigia a gente Fui lá prestigiar o meu amigo Marinho Da Bahia Tech E comprovei, viu gente Que coisa sensacional Preço Atendimento de excelência A equipe da Bahia Tech Sensacional Parabéns, viu Marinho Sua equipe É nota 10 Parabéns todos os guerreiros e guerreiras Aí da Bahia Tech Alô Mel Aquele abraço, viu Mel Aquele abraço, meu Aquele abraço, obrigado Parabéns, meu amigo Marinho E Parabenizar Marinho Deixa eu ver no molhado, né Que cara Que gênio, viu rapaz Cara Um grande empresário hoje Da Bahia Um grande empresário Mas que tem Humildade, velho Humildade Eu A cada dia que eu vou conversar com Marinho Eu volto Pra casa mais rico De aprendizado De conteúdo De ser humano Sou muito Tenho muito orgulho De ser seu amigo Viu Marinho Mesmo a gente Não tendo a oportunidade De estar sempre juntos Mas Pode ter certeza Que mesmo distante Fisicamente Seus ensinamentos Seus conselhos Sua humildade Seu jeito de ser Sua simplicidade Andam sempre comigo Obrigado pela sua existência Obrigado por esse ser humano Incrível Que você é Meu amigo Marinho Da Bahia Tech Quem conhece Marinho Sabe o que eu estou dizendo E pode ter certeza Quem acende embaixo Que cara sensacional Um abraço pra toda a família Do meu amigo Marinho Um abraço meu velho Muito orgulho mesmo De ser seu amigo Estou dizendo aqui Emocionado mesmo Porque A cada dia que eu converso Com o Marinho Eu volto Pra casa mais rico De ensinamento De conteúdo Do cara muito inteligente Um abraço meu irmão Tudo de bom Valfredo Silva Cadê você Valfredo? Sempre no oferecimento Atenção Atenção Agora você já pode realizar Seus exames laboratoriais Sem sair de Guarajuba Laboratório LPC Chegou e oferece Todo conforto e comodidade Além disso Atende convênios e particulares Laboratório LPC Agora no Guarajuba Center Loja 6 Telefone 2203 9955 2203 9955 Você quer anunciar meu amigo? Ajude esse projeto Se manter vivo Ajude esse projeto A crescer Pode entrar em contato Comigo Que eu vou fazer Uma visita Ao seu comércio Ao seu estabelecimento Apresentar E botar Seu estabelecimento Para ser conhecido E visto Em toda a Bahia Tenha mão ferido Programa Bahia no ar Jornalismo Verdade Grande Vim e Vim Vim e Vim Muito bem São exatamente 7 horas e 20 minutos Estamos voltando Falando aqui de Vim e Vim e Vim e Vim e Vim e Vim e Vim Conforme o meu amigo O meu amigo irmão O Alex Foi informado Daqui a pouco O sol tentando aparecer Mas de vez em quando Vem aquela nuvem escura E acaba o sol sendo encoberto Mas não chove nesse momento Suba forte Foi exatamente pela madrugada E logo no início da manhã Estava conversando aqui Com meu amigo Lento 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 Aliás Vamos estar com uma caixinha De conversa Forte Depois que essa Interesse Gostei da caixinha De conversa Bem forte Para ela Que é programada Só para ouvir O programa de rock É só para ouvir O programa dele De noite Escuta o Mundo Louvor E de manhã Rádio Rock Santo Sucesso Obrigado meu amigo Tem bom gosto Aliás Você O nosso ouvinte Falava aí De um estabelecimento Com o nome O Destemido E o meu amigo Amorim Cigano Que mora ali Naquela região Da Estrada de Candeiras Estava ali dando Informação Que tem também Um estabelecimento Com o nome O Destemido Né É Esse Eu vou inclusive Depois dar uma passadinha Na Estrada de Candeiras Para ver na verdade Pode ser em homenagem Ao nosso querido Louque Santos Esse estabelecimento comercial Aí na Estrada de Candeiras Eu posso ficar ali Pertinho Na barraca Do nosso amigo Xixarro Onde é que fica É mesmo Amorim É esse mercadinho É o mercadinho Na Estrada de Candeiras Com o nome O Destemido Você que mora no local É esse aí Subiciário de Candeiras Ao lado da esquerda Depois do Ponsan Fala um pouco Depois do Ponsan Depois do Ponsan É Aquela do Pinado Almeida Almeida morreu Aí a mulher de Almeida Almeida alugou Para esse pessoal Aí colocou o nome O Destemido O Destemido É Esse mercadinho aí Tá vendo aí Esse homem É É logo ali na Estrada Do lado esquerdo Quem sobe Exatamente É no sentido Cristo veio Né Passando por Descendo a Rua Nova É A Estrada de Candeiras É Destemido É esse aí mesmo aí Pô Nossa É um mercadinho Né Depois eu vou lá Fazer uma visita Para ver se Realmente Pode ser É uma homenagem Ao nosso querido Roque Santo E a gente fica muito feliz Com essa homenagem Prestada ao nosso querido Destemido da Bahia E com relação As informações policiais Essa continua Viu É infelizmente O rombo de moto Aqui na cidade Simancílio Ontem Por volta das Sete e meia da noite Um motoqueiro Foi assaltado Ali próximo A rotaçola da Bós De acordo com as informações Ele trafegava Pelo local No sentido Do rodovia BR-324 Quando a moto Que ele dirigia Foi transitada Por um outro veículo Com quase suspeitos Os malacos Mandaram ele Parar o veículo Ele não obedeceu O malacos Saiu de perseguição Quando ele percebeu Que seria alcançado Desceu rapidamente Da moto E invadiu Uma região de mata Malacos Aproveitaram E fugiram Com a moto Da vítima Segundo o relato Da própria vítima Além de ser roubado Assaltado Ter sido a moto Roubada Um dos peitos Ainda efetou O disparo de arma De fogo Felizmente Ele não foi atingido Mas ouviu ainda Dois disparos De arma de fogo Na sua direção Graças a Deus Ele apesar de ter Ficado sem o seu veículo Mas ficou ileso De toda essa situação É uma situação complicada Que aconteceu ontem Por volta das sete e meia da noite Ali na rotatória da morte Onde vem ocorrendo Vários assaltos Com a mesma modalidade Alguns operários Que trabalham Na área do centro Do Estrela de Aratu E que trabalham Exatamente no plantão Da noite Vem reclamando Da escuridão Aquele trecho Saindo aqui Do viaduto do Cia Até ali O entroncamento De uma pele Descendo Para o bairro de Aratu Várias lâmpadas Apagadas Várias lâmpadas Estão apagadas E dessas forças Os malacos Vêm tirando proveito Além da rodovia Esburacada E também A questão da escuridão Até agora Essa concessionária Que administra Essa rodovia Não resolveu a situação Aliás Tem uma situação Logo descendo ali Da rotatória de Mapé Para chegar No entroncamento Da antiga fábrica De cimento Aratu Que tem uma depressão Na pista mesmo Ali já ocorreram Vários acidentes E vem aí O período chuvoso E com certeza Que a situação Vai se complicar Então você Que é desavisado Que passa pelo local Depara-se exatamente Com essa depressão Na pista Está formando já Uma critéria Exatamente naquela Localidade Por falar Tempo chuvoso Aqui em Simocílio A Defesa Civil Do nosso município Já recebeu o alerta Do Serviço Nacional De Meteorologia Que indica Previsão De chuvas fortes Para os próximos dias Hoje Não há previsão De chuvas Tensas Mas Para os próximos dias Teremos Segundo o anúncio Do Serviço Nacional De Meteorologia Para a Defesa Civil Aqui da nossa cidade Temos aí previsão De muita chuva Aqui para a nossa região Contudo O trabalho primitivo Continua sendo realizado Para evitar transtornos Aqui na cidade De Simocílio Então você aí Que mora Em local acidentado Local onde pode ocorrer Um deslizamento de terra Procure imediatamente A Defesa Civil Aqui da nossa cidade Que a previsão É que nos próximos dias Teremos chuvas fortes Aqui em todo o município De Simocílio Aliás Essa previsão Estava olhando Ontem à noite Vai atingir Várias regiões Do Nordeste Brasileiro E a cidade Estava situada Na região Nordeste Na Bahia Certamente Está também Inserida Nessas chuvas Que poderão ocorrer Nos próximos dias Aqui em toda a nossa região Daqui a pouco a gente volta Com novas informações Sete horas e vinte e sete minutos Temperatura na marca Dos vinte e sete graus Nesse momento Mas faz um forte calor Uma sensação térmica E mais ou menos Vinte e nove Trinta graus Aqui em nossa cidade É com você Destemido da Bahia O dono da audiência Em toda a região metropolitana De Salvador Valeu, 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 valeu Sempre no oferecimento Novo Mix Supermercado Dois São sete e vinte e sete Na Bahia Momento de você Anotar, viu Gente, anota aí Anota aí Anota aí Gente, hoje é terça-feira Hoje é terça-feira Vou passar aqui Já sei onde encontrar as promoções Vou aqui no No Instagram do Novo Mix Né, olha o vivo Hoje é terça-feira Então anota aí Dia quatorze Terça-feira Tem mais uma promoção Mais uma terça da carne Tem fígado bovino Dez e oitenta e nove Tem carnes Suína aqui Olha o vivo É, quinze e noventa e nove Carne Carre suíno Quinze e noventa e nove Acém com osso Dezoito e noventa e nove E tem mais Chupa molho Dezoito e noventa e nove E vem comigo Carne moída Vinte e dois e noventa e nove Tem mais um Músculo Vinte e quatro e noventa e nove Eu disse Vinte e quatro e noventa e nove E o acém Sem osso Vinte e seis e noventa e nove Olha gente Você vai no novo mix É, dois quarenta e seis Novo mix do Poc2 Novo mix Glebaá Novo mix Avenida Sul Novo mix Jardilho Boeiro Novo mix Cascalheira Novo mix Lama Preta E Novo mix Dias Dávila Lá no centro De Dias Dávila Tá bom? Aí o que é que acontece? Paga no cartão de crédito De qualquer bandeira Paga com tickets Alimentação E paga também Você pode fazer Seu cartão Novo mix Novo mix Te esperando de braços abertos Alô meu amigo Fabrício Alô minha amiga Sheila Minha amiga Carol Meu amigo Rodrigo Alô Dona Vã Alô seu menino É a família Novo mix Te esperando de braços abertos Você sabia que a falta De manutenção no ar condicionado Pode causar risco à saúde? Pois é Cuide bem da saúde Dando manutenção No seu ar condicionado Clima bom Refrigeração Profissionais altamente qualificados Clima bom Refrigeração Manutenção Instalação Locação Vida de aparelhos E peças Para o ar condicionado Fale com o Moreira Que ele resolve 36224288 Ou através do WhatsApp 981659273 Clima bom Refrigeração Olho vivo Ficar sempre conectado Com o desempenho Que você precisa É muito fácil Com ultra velocidade E estabilidade Fibra ótica E connect line A qualidade que você precisa Com o pressão que cabe Do seu bolso Planos a partir de 80 reais mensais Velocidade de até 500 mega E agora com e connect play Acesse e connect line Ponto com Ou fale através do WhatsApp 996986302 E a Pint Silk Digital Viu gente? Soluções criativas em comunicação visual Banderes Sinalização Plotagem Faixa Tudo o que você precisa Chama no WhatsApp Faça o seu pedido 993008606 Pint Silk Digital E o Laboratório LPC? Agora você já pode realizar exames laboratoriais Sem sair de Guarajuba Laboratório LPC Chegou e oferece todo o conforto e comodidade Além disso Atende a convênios e particulares Laboratório LPC Agora do Guarajuba Center Loja 6 Telezap 712203 9955 Olho Vivo Bota um ouvinte aí na ponta da linha Pra gente ir com o Alex O povo tá na bronca Alô, alô, bom dia Bom dia, Roque Aqui é Gui Tô indo pra escola Eu que não fico em cima do muro, rapaz Ô Gui Um abraço, Gui Um abraço, grande Gui Um abraço, obrigado pelo carinho Da audiência Filho do meu amigo Helton Eu acho que é filho do meu amigo Helton Gente boa Um abraço da melhor qualidade Tá indo pra escola Boa aula, viu Gui Tudo de bom aí Jovem Um abraço Gente boa da melhor qualidade Se eu não estiver enganado É filho do meu amigo Helton Santos Gente fina da melhor qualidade Ouvinte número 1 Aqui do Grupo Bahia no Ar Vizinho lá do Terras Alphaville Um abraço, Gui Tudo de bom, viu Olha, meus amigos e minhas amigas Eu estou no oferecimento da Planeta Você sabia que o pagamento do crediário Na Planeta Agora pode ser feito via Pix É isso mesmo que você ouviu Pix Planeta já está disponível Para facilitar ainda mais seu dia a dia Rápido e fácil É só chamar no WhatsApp 99702 Atenção, esse número é oficial Não troque informações com outros números Pague seu crediário na Planeta do Conforto de sua casa Pix Planeta Entre em contato 99702 2996 Lojas Planeta Você merece Alex Freitas Programa Bahia no Ar Jornalismo Verdade Credibilidade Está em sete horas com mais trinta e dois minutos Na Bahia Sete e trinta e dois Na capital da indústria Sol brilhando, viu Destemido nos quatro cantos Aqui da nossa querida capital da indústria A previsão do tempo Sinaliza que hoje teremos máximas De trinta e um graus Para a cidade De Camassari Olha, Roque Chamar a atenção do amigo Que está trafegando Neste exato momento Na região Do centro administrativo O amigo que está na Jorge Amado Avenida Jorge Amado Que vai seguir ali Com o sentido A rodoviária aqui da cidade de Camassari Em frente ao complexo de delegacias Alguém atropelou um cãozinho E ele está exatamente no meio da pista Alguém já sinalizou Colocou um cone Portanto o amigo deve redobrar A atenção Para não terminar se envolvendo Em acidente Ao mesmo tempo Que já sinaliza Que o amigo poderá encontrar Um risco de metidão Nesta região Amanhã desta terça-feira Aproveitado a fazer um chamamento Aqui aos prepostos Da prefeitura Aqui da cidade de Camassari Para fazer a retirada Deste animal Que foi atropelado Agora há pouco Aqui na avenida Doutor Feito Leão Na região central De Camassari No outro ponto da cidade Região do Polo Industrial O veículo perdeu o controle Terminou colidindo Contra o guarde-reio Além dos danos materiais Ninguém ficou ferido Na sequência A concessionária Prestou apoio A esse motorista Terminou Não trazendo Nenhum problema Para o trânsito Naquela região Portanto o amigo Já muito bem informado Com relação A movimentação no trânsito Na manhã Desta terça-feira Olha Roque Plantão policial Um homem foi encontrado Morto no dia de ontem Na região do Buriçatuba Aqui na cidade De Camassari E a polícia Agora segue Investigando Para saber exatamente O que foi O que aconteceu Esse homem Foi encontrado morto No dia de ontem Repito Na região Do Buriçatuba Aqui na cidade De Camassari De acordo com a polícia A situação foi a seguinte A filha da vítima De prenome Viviane Sentiu falta Do pai Que não o via Já alguns dias Resolveu ir até A residência do homem Quando chegou lá Ela percebeu Um forte mal cheiro Além do forte mal cheiro Roque Ela conseguiu Adentrar na residência E se deparou Com seu pai Já falecido O homem Identificado Como Valfredo Martins Da Silva Estava Com um corte Na cabeça A polícia Foi acionada E agora A 4ª DHPP Segue investigando Para saber O que foi Que aconteceu Quem teria Assassinado Esse homem E por quais Motivos Repito Agora fica a cargo Da 4ª DHPP Para seguir Com as Investigações Ainda no plantão Policial Um veículo Tracker De placa Policial RTC 8D80 Foi tomado De assalto Aqui na cidade De Camassari Na noite de ontem Aqui na cidade De Camassari As primeiras Informações É de que Este veículo Fazia parte Da frota De táxis Aqui da cidade De Camassari Repito Um track De comprata De placa Policial RDC RDC 8D80 Quando voltou Tomou susto O veículo Já não mais Estava estacionado No ambiente Que ele havia Estacionado Uma motocicleta Do tipo Cinquentinha De cor vermelha Roubada No dia de ontem O ladrão Já chegou Preparado E o roque Com chave E tudo O proprietário Havia desligado Travou o guidom Como é muito Uma prática Muito conhecida Por motociclistas Aqui na cidade De Camassari E o ladrão Chegou de boa Como se nada Estivesse acontecendo Deu uma avaliada Na região No entorno Daqueles que chega Próximo a uma parede Ou um poste Bota o pé E um dos pés Encostado E fica ali Como se nada Estivesse acontecendo Sem nenhuma suspeita Levou esse veículo Embora e agora O proprietário Faz essa corrente Na tentativa De resgatar O seu automóvel Ou melhor O seu veículo A sua motocicleta Siga por aqui Viu roque Nas ruas de Camassari Circulando nos quatro pontos E na maior integração Da cidade de Camassari Com a região metropolitana E com o rádio jornalista De maior audiência Na manhã desta Terça-feira Destemido Valeu, valeu, valeu Estou aqui no oferecimento Do Novo Mix Supermercado Dois Esse aí Alex Mas fique de olho Alex Fique de olho Não desligue o nosso link não Fica ligado aí Fica conectado Olha gente Xande fora R$ 29,99 No Novo Mix Supermercados Vem comigo Vem comigo Paulista R$ 31,99 No Novo Mix Supermercados Tem um cupim bovino R$ 31,99 No Novo Mix Supermercados Nesta terça-feira da carne E tem mais Xande dentro R$ 34,99 É a terça-feira da carne Coxa com sobrecoxa Com dorso Congelado Quilo R$ 7,99 Novo Mix Poc 2 Novo Mix 2,46 Novo Mix Glebaá Novo Mix Avenida Sul Novo Mix Jardim Boeiro Novo Mix Lama Preta Novo Mix Cascalheira E Novo Mix Na cidade de Dias Dá viva Paga com tickets Alimentação Cartões de crédito De qualquer bandeira Você paga também Olho Vivo Com cartão Novo Mix Já fez o cartão Novo Mix Tá esperando o que? Faça hoje mesmo O cartão Novo Mix Novo Mix Supermercado 7,39 Na Bahia 7,39 Na Bahia Seu Olho Vivo Intervalo Volto já Bahia no ar Jornalismo De verdade 13 cidades Alcançando mais de 3 milhões 800 mil pessoas A maior Regraçando Rádio da Bahia Com ele Verdadeiro Questionador E destepido Em promoção Limar Opa Vim correndo Aproveitar Hiperunimar Duas lojas Em Barra do Pojuca Em Camassari Na Avenida Rádio LB No Jardim Limueiro E em Arembep Hiperunimar O líder Em preços baixos Hiperunimar Em promoção Limar Hiperqualidade Hipervai satisfação Hipervai 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 Eu sou o Carlos E moro em Abrantes Todo sábado eu trago meu filho na Praça da Matriz Aproveitar meu IPTU, né? Eu também pago meu IPTU certinho Porque ele está na cirurgia de catarata Que meu pai fez pela Senhal Filavé A Prefeitura de Camassari tem compromisso com seu lazer, sua saúde, enfim, sua vida É por isso que o IPTU é compromisso de todos Pague a cota única com 10% de desconto até 10 de março A Prefeitura de Camassari, compromisso com você 500 reais de crédito pra você andar na moda Só nas lojas Planeta O Crede Planeta veio para realizar os seus desejos com o maior mix de produtos e nas melhores condições de pagamento Com o Crede Planeta você garante suas compras com limite inicial de até 500 reais E tem mais, suas compras são parceladas em até 10 vezes sem juros E com 40 dias pra começar a pagar Você não pode ficar fora dessa Corra para a loja mais próxima e garanta o seu Crede Planeta Lojas Planeta, você merece! Para as famílias, Páscoa é renovação da vida e da esperança Para Camassari, é um compromisso É por isso que a Prefeitura de Camassari vai distribuir novamente a Sexta de Páscoa em nossa cidade A entrega dos cupons será feita de 19 a 26 de março E a entrega da Sexta será no dia 1º de abril na Costa e nos dias 2 e 3 de abril na sede Para mais informações, acesse camassari.ba.gov.br Aqui a Páscoa tem atenção, tem carinho, tem união Prefeitura de Camassari, compromisso com você Ai, que calor! Cuide bem da sua saúde, dando manutenção ao seu ar-condicionado Clima Bom Refrigeração Clima Bom Refrigeração Manutenção, instalação, locação, venda de aparelhos e peças para ar-condicionado 7134033049 30433049 Ou 36224288 36224288 Clima Bom Refrigeração Clima Bom? Eu Confio Enxovais Aconchego A sua loja de artigos de cama, mesa, banho e decoração Preocupada com o seu bem-estar? Disponibilizamos delivery gratuito para a Camassari Sede Aqui você encontra tudo para o seu lar ficar ainda mais aconchegante Colchas, cortinas, manta para sofá, tapetes, toalha de banho e muito mais Fale conosco pelo nosso WhatsApp 71 3623 5488 Enxovais Aconchego Vestindo a sua casa com qualidade e bom gosto A Core 3, o seu provedor de internet, tem aquilo que você precisa Velocidade, segurança, conforto, qualidade e confiança É rápido conectar Internet de verdade é na Core 3 Core 3 Internet Entre em contato agora mesmo com um de nossos profissionais E faça seu contrato com a melhor internet da Bahia Pelo número 713 6440050 E fale com um de nossos consultores Vem para a Core 3, o seu provedor de internet A paz, o amor e todos os ritmos vão bater certo na aldeia dos encontros inesquecíveis Festival de Arendep dois mil e vinte e três Se jogue nessa mistura e deixe fluir toda a positividade Atrações confirmadas Vanessa da Mata Afrocidade Vitor Fernandes Pisserico E muito mais De dezessete a vinte de março Como atrações entre os elétricos, tendas e no palco principal Realização Prefeitura de Camaçari Nem todo menino quer ser bombeiro quando crescer Como nem toda menina quer ser médica quando crescer Mas uma coisa todos decidem quando conhecem o SEB Escola Menino Jesus A gente vai lá, vovô Crescer com a gente Isso porque o SEB tem salas climatizadas e monitoradas Quadra poliesportiva, parque infantil, piscina aquecida, laboratório, auditório, catraque eletrônica, sala de leitura, língua inglesa a partir do infantil e atividades extras como dança, música, esporte, cozinha experimental e técnicas agrícolas Professores qualificados e acompanhamento pedagógico nos turnos matutino, vespertino e integral Matrículas para dois mil e vinte e três Vagas limitadas SEB Centro Educacional Bittencourt Escola Menino Jesus Camaçari Centro Gleba B Avenida Sul E Vila de Abrantes Informações Três quatro zero Quatro três Dezenove Crescer com a gente É mais que saber É SEB É SEB Deixa esses móveis velhos do ano passado Vem comprar tudo novo no Limpe Stock Center Móveis Eletros e pagarem até dez vezes sem juros Poupeiro, quatro portas, duas gavetas, quarenta e nove e noventa mensais Cabeceira de casal, vinte e quatro e noventa mensais Painel para TV, dezoito e noventa mensais Poupeiro com espelho, setenta e nove e noventa mensais Não compre nada sem antepassar na Center Móveis Eletros A loja que vende mais barato na Bahia Com entrega e montagem rápida e grátis Para as famílias, Páscoa é renovação da vida e da esperança Para Camaçari é um compromisso É por isso que a Prefeitura de Camaçari vai distribuir novamente a Sexta de Páscoa em nossa cidade A entrega dos cupons será feita de dezenove a vinte e seis de março E a entrega da Sexta será no dia primeiro de abril na Costa e nos dias dois e três de abril na sede Para mais informações, acesse camasari.ba.gov.br Aqui a Páscoa tem atenção, tem carinho, tem união Prefeitura de Camaçari, compromisso com você Agora você pode realizar os seus exames laboratoriais sem sair de Guarajuba O Laboratório LPC chegou e oferece todo conforto e comodidade Além disso, atinge convênios e particular Laboratório LPC Agora no Guarajuba Center Loja 6 Telefone e WhatsApp 7122039955 Já viram a creche novinha que inauguraram? Dá gosto de deixar minha filha lá É por isso também que pago meu IPTU com gosto E eu? Boto o pé na rua, já estou usando meu IPTU É tudo pavimentado por aqui A Prefeitura de Camaçari tem compromisso com a educação e com a infraestrutura da nossa cidade É por isso que o IPTU é compromisso de todos Pague a cota única com 10% de desconto até 10 de março Prefeitura de Camaçari, compromisso com você Bahia no ar, já no ar, jornalismo de verdade 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas A maior integração do rádio da Bahia Com ele Valeu, valeu, valeu É a maior integração do rádio da Bahia, viu? 7h47 na Bahia, 7h47min Na Bahia estamos voltando ao vivo Sempre no oferecimento, meu povo Da Center Móveis e Eletros, viu? Anota aí Mais uma promoção Mesa, tampo de vidro, 4 cadeiras, acolchoadas R$ 159,90 mensais Cozinha 5 peças, 100% MDF, R$ 299,90 mensais E atenção, atenção Roupeiro 2 portas, aquele que tem o deslizante R$ 99,90 mensais Vem economizar na Center Móveis e Eletros A única com entrega e montagem rápida e grátis Avenida Getúlio Vargas e Camarçari Avenida Altamirando de Araújo Ramos e Simonsílio Avenida Brasil Dias da Vila Vem aí, Lauro de Freitas, olho viva Sem terra, móveis e Eletros Divide em até 10 vezes Sem juros, ou seja, com preço de avista Larga o doce aí, o ouvinte, na ponta da linha O povo tá na bronca Alô, alô, bom dia Bom dia, Rock Santos Bom dia a toda a sua equipe Bom dia, Alex Bom dia, Henrique Bom dia a todos os vereadores voluntários Bom dia aos destemidos e destemidas de Rock Santos Olha aí que dia lindo, Rock, que começou Mais um dia pra gente agradecer a Deus Pela nossa vida Agradecer pela nossa família Pelos nossos amigos Agradecer por tudo e por todos Rock, um dia de paz aí pra todos Larga o doce aí, Rock O destemido da Bahia Só enfrenta quem aguenta Neuma do Jardim Limoeiro Oi, Neuma Obrigado, minha amiga Obrigado Dia lindo Dia maravilhoso pra você, Neuma Tudo de bom Obrigado também pelo carinho Obrigado pela confiança Estamos juntos, Neuma Larga o doce O povo tá na bronca Alô, alô, bom dia Bom dia, Rock Santos Rock, parabéns pelas entrevistas que foram feitas No decorrer da semana passada Cada uma melhor do que a outra Viu Rock, parabéns Você é diferenciado todo Rock, mando parabéns aí pra nosso prefeito Antônio Alinaldo Que foi homenageado com a Medalha de Honra Desembargador Adolfo Guerra E mando um alô também pra nosso amigo, nosso irmão Flávio Matos Presidente da Câmara de Camaçari E pra todos os ouvintes Valeu, Rock E principalmente para Bob Thay do Gravatar Meu amigo Meu irmão Guel do Gravatar E todos os ouvintes Valeu, Rock Bom dia Lima da Nova Vitória, meu irmão Grande Lima Um abraço, meu amigo Meu amigo, meu irmão Lima da Nova Vitória Alô, Guel do Gravatar Aquele abraço Grande liderança Meu amigo Guel do Gravatar Ouvinte número um aqui do programa Um abraço, Lima Tudo de bom, meu irmão Largo o doce O povo tá na bronca Alô, alô, bom dia Bom dia, Rock Santos O destemido da Bahia De Massales por cá Passando só pra dar um bom dia aí Agradecer a Deus por mais um dia Pedir que Deus abençoe a vida de todos nós Tá bom, Rock? De Massales por cá Deus abençoe a todos nós aí Um bom dia Grande, o Massales Um abraço, meu amigo Bom dia Excelente terça-feira Bom dia de trabalho aí, meu amigo Obrigado pelo carinho da audiência Largo o doce O povo tá na bronca Alô, alô, bom dia Bom dia, Rock Como é que tá você, Rock? Aí sai, Rock Deus abençoe Continue te abençoando, meu irmão Tão ouvindo aqui a sua história aqui E uma história de superação Isso que é Sempre é bom nós ouvirmos essas histórias, né? Porque tem coisas que a gente passa pela vida Nossa vida Mas Sabemos lutar e esperar em Deus Que tudo vai dar certo É por isso que eu sempre Eu fico sempre olhando E observando também a história do prefeito Dinha Aqui em Simonsílio, né? Um cara que eu conheço Dinha Dinha quando era lá das águas cumpridas Comendo, Rock Rapadura com farinha E hoje é prefeito de Simonsílio Por duas décadas, né, Rock? Então isso aí é uma superação É isso aí que eu fico Eu admiro nos grandes homens Então você também não é diferente Que Deus abençoe Continue abençoando ao seu trabalho, meu irmão, viu? Quem tá falando com você, você já sabe, né, Calterra? Essa voz que acalma e conforta o seu coração Irmão do filé do boi, viu, Rock? Diretamente daqui da Ceasa, viu? Uma hora dessa eu venho aqui comer uma castanha, viu, Terra? Um abraço Um abraço, Calterra Um abraço, meu amigo Uma hora dessa eu comer essa castanha assim Um abraço, meu irmão Tudo de bom Deus abençoe Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Estamos juntos É a maior integração do Rádio da Bahia Integrando toda a região metropolitana de Salvador Largo doce O povo tá na bronca Alô, bom dia Bom dia, meu amigo Rock Santos Eu queria deixar aí uma reclamação para o órgão público de limpeza A... Acho que é Neko E a equipe dele aí é para realizar Essa limpeza desse lixo aqui Que tá demais, Rock Santos Queria que... Isso aqui tá demais Os cachorros acabam com tudo É, pode botar outro áudio aqui em seguida, tá? Pode botar Para realizar uma providência aí E recolher esse lixo da porta do morador aqui Porque nós não aguentamos mais Tanto lixo espalhado No meio da rua, Rock Santos Isso aí tá uma vergonha Um absurdo Para a população daqui De Avenida Paulo Souto Valeu, valeu, meu amigo Avenida Paulo Souto Simonsílio, Bahia, Brasil E aí, encarecidamente A Prefeitura de Simonsílio Que tem esse olhar especial Pelo amor de Deus Dias difíceis Olha o vivo Dias difíceis Olha, meu amigo Você sabe aonde está o seu IPTU? Tá lá na creche Tá na creche Tá na creche Olha o vivo Linaldo da Silva Que Sofia vai Tá na cirurgia Que Finha fez Pelo Cezal Fila Zero Tá também no Barba do Rian Lá na Praça de Jauá E na Rua do Jailson Enfim, está na vida De todo mundo Que vive em Camaçari IPTU é o compromisso Seu com Camaçari E da Prefeitura com você É por isso Que é tão importante Que cada um faça a sua parte E pague seu IPTU É com ele Que a Prefeitura de Camaçari Mantenha o compromisso Com o lazer A saúde A educação Infraestrutura Enfim, sua vida Pague a cota única Com 10% de desconto Até 10% de abril Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Margo 2 O povo Tá na bronca Alô, alô, bom dia Olha o que chama a atenção Da Embasa Por gentileza Para a comunidade Lá da Capivara Conhecida como Alameda do Rio O processo foi iniciado Lá em setembro de 2021 E até agora Não foi concluído Temos até o momento Só 8 hidrômetros instalados Água Que é bom nada, a gente se quiser tem que parar da chuva Ou comprar carro-pipa Chamar atenção aí, Roque, por gentileza, um abraço Grande Marcelo Alô, Embasa Capivara Lameda do Rio, pelo amor de Deus Alô, alô Dona Embasa Câmbio Abraçando aí, viu Minha amiga Júci Barros, na Lameda do Rio Sei que ouve esse programa todos os dias Minha amiga Valdelice Também lá na Lameda do Rio Obrigado pelo carinho da audiência Largo doce, olho vivo O povo tá na bronca Alô, alô, bom dia Alô, Roque, bom dia, meu irmão Aqui é Carlinhos de Simões Filho Tô um pouco ausente aí Porque o meu trabalho Tá batendo com o seu E aí eu tô dirigindo Não posso ficar falando em telefone O carro tem câmera e aí eu evito Mas, Roque, eu Acompanho o seu programa Desde a Baiana Sou seu fã Apesar que nem conheço Você pessoalmente Já vi de longe Mas admiro seu trabalho Admiro sua força de vontade Admiro Me inspiro em você Pela pessoa da rede que você é Então, Roque, falando aí da Do escândalo da rede retor Tem um repórter Bolsonarista Que até hoje Ele tá torcendo Contra o governo Que Que venceu as eleições É, democraticamente É, o mesmo Comenta ainda Que Que Quem votou Na grana não tá comendo Picanha É, o mesmo Falou tanto da corrupção na Record É, contra o governo atual Mas, da corrupção do Da Record Ele nem comentou Nem fala Entendeu? É, fala do roubo do Pint Quando pega um ladrão Espanta o dedo ladrão É, às vezes Como você citou É, inocente E depois nem se retrata Depois nem se retrata Mas É, não generalizando Que a Record Tem pessoas de boa ainda Mas Ele tinha que É Passar a reportagem Pra o público dele também Assim como ele passa a reportagem É Do ladrão de manteiga Do ladrãozinho De De Mercado Ele podia passar a reportagem Dos amigos dele aí Não sei se ele também tá envolvido Se tá envolvido Nessa corrupção aí Nesse Nesse roubo, na verdade, né Chegou da boca da pessoa Que tava precisando Da boca da pessoa necessitada Que era pra poder Aliviar um pouco o sofrimento Um pouco a dor Mas não Ele ajudou A colocar mais dores Nessa pessoa aí Que tava precisando Dessa ajuda Em consequência As pessoas Os empregados Que ajudam Que liga Faz um pibs Que manda uma doação É Fica meio Desconfiado E se manda em fazer Porque não sabe Pra onde é que vai Realmente Esse dinheiro Essa ajuda E o Roque É Eu só tô indignado Com isso Fala tanto de corrupção E se corrupto também Que é hipócrita Corrupto também Valeu 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 Meu amigo Carlinhos Gente boa Da melhor qualidade Um abraço Meu amigo Um abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado pela sua Participação E aquela questão Que eu falo É Uma emissora Que expõe Imagens De pessoas Na maioria Das vezes Pessoas inocentes Deveria Não ter dois pesos Duas medidas Não é Olho vivo Deveria falar também O nome do profissional Que roubou lá Quem é um profissional Que roubou Quem é um profissional Que roubou Que lesou A consciência E a confiança Das pessoas Importante Importante Tá bom Olho vivo Larga o doce Alô minha amiga Selma Saudades de você Viu Selma Tucunaré Nunca mais falou comigo Aliás A última vez Que Selma Falou aqui Quinta-feira Um abraço Viu Selminha Tudo de bom Minha amiga Saudades de você Larga o doce Bom dia Rock Mais uma vez Informar Cé infra Tem um Buraco Aqui Em cima Do viaduto Com essa chuva Ele tá um pouquinho Fundo Pronto Pronto Meu amigo Um abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Vou mandar pra Cé infra Seu pedido aí Um abraço Meu irmão Deus abençoe Mais um Alô Alô Bom dia Ó Rock Manda um abraço Pra Gago aí Seu ouvinte também Aí todo dia Alô Gago Mora onde Porque tem vários Gagos Tem Gago lá em Simões Cílio Gago em Lauro de Freitas Que ouvem o programa Esse Gago que você tá falando Mora onde Alô Gago Aquele abraço Largo doce Alô Alô Bom dia Bom dia Rock Santos Rapaz Ontem eu ouvi a entrevista De Zé Dupão Zé Dupão parece que Antes de ir pra entrevista Bebeu cloro Dizer que a chapa Que a chapa Que ele apoiaria Pai Linaldo Porque ele deve favor né Todo mundo deve favor Jorge Curvelo De titular E Flávio Mato De vice Porque Flávio Mato Não tem serviço a mostrar E Zé Dupão E O advogado Tem serviço a mostrar Eu acho que Junto com essa chapa De Zé Dupão Ele podia colocar Uma toalha junto Viu Vem Podia vir Quem vinha Do lado do PT Podia jogar A toalha junto Nessa dupla De Zé Dupão Viu Ô meu amigo Bigode Do 2 de Julho Bigode Todo mundo tem As suas preferências A verdade é essa Todo mundo Tem as suas preferências Zé Dupão falou No quesito do coração dele Que achar Que ele gostaria Que provavelmente Ele se identifica mais Com Jorge Mas quando ele foi Analisar tecnicamente Que eu falei Da maratona De Salvador Lá em Feira de Santana Olha Olha a posição De cada um De cada um Que Zé Dupão Diz Agravado Se tivesse aí O recorte Seria interessante Mas como não tem Tem problema Eu repito aqui Então Zé Dupão Falou Zé Dupão Falou Seu olho vivo Ô Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Zé Dupão Falou Olho vivo Ó A chegada Em Feira de Santana Naquele viaduto Que vai pra 116 Ali é a sucessão Zé Dupão Falou Que Júnior Borges Está plantado Lá no Largo do Retiro Ou seja Não saiu ainda Ele disse Se der Júnior Borges É Zebra Eu acho que nem Zebra Aqui não vai dar De jeito nenhum Viu Zé Dupão Falou Se der Júnior Borges É Zebra Que ele está parado Lá no Largo do Retiro Ele falou Que Tude está no Rei da Pamonha José Reis Tude Está no Rei da Pamonha Ali Aquele Rei da Pamonha Dá 324 Não é aquele De Simões Filho Não Aquele antes Só que Tude Está do outro lado Dá uma acelerada Aí viu Tude Falou que Cadê o outro aqui Olho Falou Que Tude Que doutor Elias Natan Está no Cia Na entrada do Cia Naquela alça do Cia Falou que Élder Almeida Está em Simões Filho Ali em frente Da Rodoviária Federal Falou que Jorge Corvelo Está no entroncamento De São Sebastião do Passé E falou que Flávio Matos Já está chegando Em Amélia Rodrigues Já está lá em Amélia Rodrigues A previsão De Zé do Pão Na sucessão 2024 Na opinião dele Na opinião técnica dele Vai dar Flávio Matos Agora ele diz que tosse Pela chapa Jorge Corvelo Flávio Matos Eu acho Eu Se você me perguntar Aqui Eu acho Que é quase que impossível Dar essa chapa Jorge Corvelo Flávio Matos O Flávio Matos Jorge Eu acho quase que impossível Mas Política nada é impossível Né Olho vivo Política nada é impossível Se você me perguntasse Roque Hoje Eu não soube Ficar em cima do muro No seu ponto de vista Qual a chapa competitiva Hoje No seu ponto de vista Hoje Qual a chapa competitiva Eu entendo que seria Flávio Matos E Elias Natan Flávio e Elias Natan Eu acho que seria Uma chapa competitiva No meu ponto de vista Pode dar outra Pode A outra que vinha Pode ganhar A sucessão de Elinaldo Pode Não tem problema nenhum Mas Todo mundo tem opinião Porque eu não vou ter a minha É Olho vivo Porque eu não vou ter a minha Olho vivo Largo doce O povo Tá na bronca Alô Alô Bom dia Bom dia Bom dia Lamec Inicialmente Desejar um bom dia A todos os vereadores Voluntários Né Em especial Nosso amigo Gilberto Nosso amigo Tayo do Gravatar Nosso amigo Silvio do Parque V Nossa amiga Neuma do Limoeiro Djalma do Ponto Certo O Bigode Enfim Todos os vereadores Voluntários E todas as vereadoras Voluntárias Mas ó Hoje mais uma vez Pedi acesso Secretaria de Serviços Públicos Pra que eu faça Apanhe um matéria Um túnel Que está aqui Na rua décima do parque No final da rua décima do parque Sentido Parque Satélite Uma pracinha que tem Aí em torno E tem uma montanha de lixo Terrível Meu amigo O bicho tá Literalmente pegando Mas segue você Nessa terça-feira Largando o doce Valeu 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 Largando o doce Um abraço E obrigado pelo carinho Da audiência Meu amigo Lamec Um abraço Às vezes as pessoas Perguntam Por que Rock Santos Você acha que A chapa competitiva Hoje seria Flávio Matos E Elir Natan É quem tá se viabilizando Gente É quem tá se viabilizando Se vai ser Essa chapa Aí é outra história É quem tá buscando Quem tá se viabilizando Sério e honestamente Eu não vejo Por exemplo Se viabilizar Buscando isso Fala Buscar de rua Buscar de rua Tá na rua Fazendo contato Conversando Com as pessoas Eu não vejo Eu não vejo Jorge Corvelo Também fazendo Quem é o outro Júnior Daí nem Nem tem condições De ser candidato Longe Isso aí tá No meu ponto de vista Carta fora do baralho Pra você ver Pra não dizer Ah porque Rock é amigo De fulano Amigo de Beltrano Não é isso não É Helder Almeida Depois aqui é Helder Quem tá se viabilizando Buscando Indo dizendo que quer Se vai ser Outra história Mas a chapa Hoje que tá Em melhores condições Os três nomes Hoje Dos seis Do grupo Flávio Matos Elias Natan E Helder Almeida Que tem que se movimentar É Helder Almeida É Helder Almeida Que tem se movimentado Jorge Corvelo Sinceramente Eu não vejo Se movimentar Não tô falando De trabalho Viu gente Que eu acho Que até que Jorge Faz um bom trabalho Na frente da secretaria De esportes Eu tô falando De se Viabilizar Buscar Dizer Eu quero Eu vou buscar isso Quando um jogador De futebol Quer ser Convocado Pra seleção brasileira O que é que ele faz Se dedica Treina Se é pra treinar Dois turnos Ele treina Três De manhã À tarde À noite Eu não vejo isso Sinceramente Em Jorge Eu não vejo isso Em tudo Entendeu Seu olho vivo Júnior Bosch Talvez É Nem Não sei nem se Júnior Bosch Quer Não sei nem se Ele disse Que queria ser Ele não busca Isso também Primeiro que Causou Um ruído Interno Do grupo Terrível Então Eu tenho que ser sincero Aqui é um programa De opinião Claro que eu agrado Alguns E desagrado A outros A militância De Tude Não vai gostar De ouvir isso A militância De Jorge Vai ficar de bicão Não tô nem aí A militância De Júnior Fica de bicão Não tô nem aí É Olha eu vivo Mas se você Só Ó Só quem não quer Enxergar Quem é que se viabilizou Que buscou Que se dedica Que treina E que quer E que demonstra A vontade Flávio Marcos Bem à frente Quem é o outro Que busca E que tem se articulado Fingindo que não quer nada Ali Vai Come um beiju Tira foto Faz um vídeo Vai na missa Vai na igreja Evangelica Não Olha eu vivo Vai ali É Li Renatã Quem é o outro Que se viabiliza Que corre Em termos partidários Em termos políticos De grupos Que conversa com Conversa com É o Dera Almeida Se eu falar o contrário Aqui Eu vou tá mentindo Já pensou Que confiança Eu vou ter No meu público Se eu chegar aqui Neste microfone Dizem não Jorge todos os dias Tá indo na rua Só porque Jorge é meu amigo Meu amigo Gosto de Jorge de graça Ele sabe disso Gosto de Jorge de graça Mas se eu chegar aqui E falar não Ó Porque Jorge Todo dia tá na rua Conversando com o povo Que não sei o que Jorge quer isso Eu vou tá mentirando O ouvinte vai dizer assim Que cara idiota Que bicho mentiroso Vai ou não vai O mais apaixonado Acessor de Jorge Vai saber disso Vai dizer assim Até o mais apaixonado Acessor vai dizer assim Rapaz Que cara louco Esse rock É a mesma coisa O Vitória tá Tá lenhado É a mesma coisa Eu dizer assim Não Vitória tá bem Que não sei o que Não tá velho Por mais paixão Que eu tenha pelo meu clube Não tá Tá acabado Entendeu Seu Lio Vigo Tá mal Aí se eu falar que não Tudo tá indo Tudo tem aquele jeito dele Fazer política É um jeito É É Diferente Mas se eu chegar aqui E falar que não Tudo tá indo Tá conversando Tá isso Tá aquilo Eu vou tá mentindo também E aqui eu não tô falando De competência De gestão Eu não tô falando De 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 Qualidade Cada um tem a sua qualidade Eu não tô falando disso Tô falando de 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 Focado Comprometido Querendo Tô falando disso Bota mais dois ouvintes Você tá Você me ouve aí Nobre Alex Estou lhe acompanhando Deste Temido Aliás Estou aqui na região Do centro administrativo E aí você já sabe Né Daqui Propagam-se Todas as polêmicas Muita gente de olho Ligado Conectado E atenta Sua opinião política Na manhã desta terça-feira Tá chovendo aí não né Não senhor Nesse momento O sol aparecendo Aparentemente Será um dia ensolarado Nesta terça-feira Aproveitar Trazer uma última informação Aqui o amigo Acompanha nossa programação Agora há pouco Justamente Nesse semáforo Aqui do centro administrativo Uma colisão Entre dois veículos Um HD 20 E também Um veículo Fox Mas ninguém ficou ferido Pronto Pronto Valeu Valeu Aqui Damião dos Fox Tá dizendo Bom dia meu amigo Fox Você tem toda a razão Dos seis O que tem nome Para disputar com o PT É Flávio Matos Tá aqui Entendeu Olho Vivo É Tá aqui Tem um aqui Que pediu para não identificar Não vou identificar o daqui Olho Vivo A política passa por esses aí Mandou para mim aqui Entendeu Aqui eu não digo a ninguém Quem foi que mandou Essa mensagem aqui Pode ficar tranquilo É um parceiro Entendeu Um abraço Minha amiga Ana De Barra do Jacuípe Botou bom dia Rock Deus que te abençoe Um abraço Aninha Tudo de bom Obrigado pelo carinho Da audiência Bota mais um ouvinte Aí na ponta da linha O povo Tá na bronca Mário Bair Tá vindo aí Alô Bom dia Bom dia Meu amigo Rock Bom dia Meu amigo Alex Freitas Tamo junto Rock 2024 é logo ali Meu irmão Tamo junto Você é o cara Manda um abraço Aí para Antônio Antônio FC Rock Esse guerreiro do esporte Aí Um abraço Meu irmão Valeu Meu amigo Duarte De Vila de Abrantes Um abraço Meu amigo Um abraço E obrigado pelo carinho Da audiência Inclusive vou convidar Antônio FC aqui Viu O cara que faz um trabalho Gigante no esporte Vou convidar ele aqui Viu Meu amigo Duarte Um abraço para você E obrigado Mais um O povo Tá na bronca Alô Alô Bom dia Rock Gago é motorista de aplicativo Aqui de Camaçari Alô Gago Motorista de aplicativo Último aí agora Mais um Bom dia Quem é o prefeito Que vai entrar Com vergonha na cara Para arrumar aquela praça Em frente a igreja universal ali Para aqueles esportistas ali Aquilo está denegrido Aquilo é uma vergonha O cartão postal De todos que vêm administrar O Camaçari Como prefeito Vamos lá Viu Valeu Valeu A todos do Bahia no ar Que Deus nos conceda Um dia de vitória Que Deus continue Contemplando maravilhas Em nossas vidas Um abraço Meu querido Um abraço Minha amiga Minha irmã Luísa Filhona da dona Albertina Filhona do meu amigo Lula Lá em Catu de Abrantes Você é especial Lu Um abraço Para você Minha amiga Luísa Deu um cheiro forte Na minha amiga Albertina E do meu amigo Seu Lula Lá em Catu de Abrantes Tiago Alves Botou aqui Bom Eu não vou ficar falando isso aqui não Do jeito que a galera Está mandando aqui Para não ficar aparecendo Que eu estou fazendo Campanha Para não ficar aparecendo Que eu estou fazendo campanha Mas não é não gente É a força do rádio Rapaz Camaçari gosta de política Viu Qualquer comentário Que eu faça aqui Na política Ferve meu whatsapp aqui Rapaz Rapaz Isso é bom Isso é bom A todos Ótima manhã Alô Claudinha Simões Um abraço para você Cláudia Tudo de bom Vou ficando por aqui Um ótimo amanhã Vem aí o pipoco Da Bahia e do Brasil O homem da comunicação Este guerreiro Alô 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 Mandaram outro Cadê aqui Bom dia Rocha Aqui é o Davi Ô Davi Um abraço Viu Davi Um abraço Viu Davi Bota aqui Para a gente finalizar Com a criança Falando aí Né olho vivo Porque Mário Vai tá vindo aí Mário Vai tá vindo aí Mário Vai tá vindo aí Eu já passei aqui Todos os limites Fala aí Davi Bom dia Rocha Aqui é o Davi 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 Um abraço para você Viu Davi Obrigado pelo carinho Filho do meu amigo Júnior E Naura No Jardim Limoeiro Um abraço Viu Naura Deus abençoe o seu dia Minha amiga A todos Ótima manhã E até meio dia Bahia no ar Jornalismo de verdade 13 cidades Alcançando mais de 3 milhões E 800 mil pessoas A maior integração do rádio da Bahia Com ele Verdadeiro Questionamento